E aí pessoal, passando aqui, Flávio, pra deixar um abraço pra todos vocês, muito bem acompanhado. E aí, vai passar pra essa faixa marrom? Agora é hora? Tá na hora, tá na hora. Mas passando aqui pra desejar um ano incrível pra vocês, ano que vem de faixa nova, boa parte de vocês que estão aí. E parabenizar, né, por mais uma etapa comprida, a faixa vai escurecendo, mas a gente nunca pode perder o espírito permanente de faixa branca, né? Tá sempre buscando repertório, sempre buscando aprender e nunca se achar mais do que ninguém. Parabéns aí a todos e continuem aí firme no caminho do Espírito do Judô. Tamo junto, pessoal. Valeu.